Bom, hoje reinaugurando aqui no município de Rolim de Moura, Laranjas Rolim, uma empresa familiar trazendo pra você um local, um lugar amplo, aconchegante pra você e sua família. Visto que é uma família atendendo as famílias aqui no município de Rolim de Moura e hoje inovando também com esse espaço, hoje sede própria aqui no município de Rolim de Moura. A gente vai conversar com o José Nilton e ele que vai contar um pouco pra você que está em casa acompanhando aqui a nossa programação. Pra mim é uma satisfação muito grande ter essa oportunidade de estarmos reinaugurando uma obra como essa obra, que é a obra da Laranjas Rolim. É um sonho que nós já tínhamos há muitos anos, desde quando nós começamos a comercializar os nossos produtos, produtos de hortifruti. E hoje graças ao nosso bom Deus, com a ajuda dos nossos clientes, porque só existe Laranjas Rolim porque existem os nossos clientes que compram e consumem o nosso produto. Então hoje, repetido, eu estou felicíssimo tendo essa oportunidade de reinaugurar esta obra, este lugar aqui, aconchegante, este lugar climatizado e pronto pra receber você e toda a sua família. Lembrando que Laranjas Rolim, muitos anos aqui no mercado e trabalhando o máximo pra fazer o melhor pra você. Laranjas Rolim na sua mesa, com certeza, é mais saúde pra sua família. Laranjas Rolim que é uma família, na verdade, trabalhando em prol das famílias rolimorenses aqui, o José Nilton. Verdade, a Laranjas Rolim é uma empresa, empresa família e não só aqui na cidade, mas nós temos também a nossa produção lá na indústria. Nós estamos hoje com aproximadamente 50 colaboradores somente lá na produção, mais uns 15 colaboradores aqui. E isso pra o município é muito bacana porque é uma empresa que está dando oportunidade às pessoas, está dando emprego às pessoas e hoje nós precisamos de emprego. Como eu disse antes na minha fala, sem emprego nós não conseguimos viver e pra isso precisa de empresas e empresas precisam de empreendedores. E nós estamos nesse caminho, nós estamos trabalhando pra ser realmente um empreendedor, pra dar direito às pessoas, pra dar emprego às pessoas. E é isso que nós estamos fazendo aqui no nosso município. Fazemos isso porque nós gostamos do nosso município, nós somos daqui, então temos que valorizar a nossa casa e trabalhar ao máximo pra que possamos crescer e dar direito às pessoas e dar emprego pras pessoas. Olha, hoje nós estamos em torno de 65 a 70 colaboradores contando aqui com a nossa empresa aqui em Rolim de Moura e também com a indústria lá no sítio. Então é uma empresa que cresceu aqui com o município de Rolim de Moura. Exatamente, começamos aqui há muitos anos atrás com um colaborador e hoje nós estamos aqui com mais de 60 colaboradores na nossa empresa. Nós sempre estamos trabalhando pra fazer o melhor, como eu disse antes, e nós temos uma novidade, igual você falou, nós temos uma máquina aqui que nós vamos ter a oportunidade de atender os nossos clientes com suco de laranja 100% natural. Só lembrando que a partir de amanhã nós vamos estar aqui com a máquina já à disposição e você pode passar aqui pra comprar o seu suco tanto gelado quanto suco natural extraído naquele momento aqui na máquina, uma máquina aí feita pra você. Só pra reforçar qual é o novo endereço, né, que é próximo da antiga loja, mas pra quem tá em casa acompanhando, só reforça o endereço que hoje tá a Laranja Rolim. Exato, nós estamos aqui na Norte Sul, entre a Avenida Porto Velho e a Avenida Boa Vista, hoje nós estamos na esquina, então é muito fácil sair daqui pra Santa Luzia, não tem erro. Você chegando na antiga Laranja Rolim é só olhar um pouquinho pra frente que nós já vamos estar na esquina aqui pronto pra lhe atender.